Estou presente como um forte, como um fogo no recinto Pra quem não me conhece, sou eu, Deus, que falo agora contigo Sou ilimitado, meu poder é grande O universo inteiro é o ponto distante Perto da minha glória é tudo que é grande e fica pequeno Sou eu quem faço a chuva descer sobre a terra Sou eu quem faço as flores florescerem no teu jardim Sou eu quem ponho o doce do mel Sou eu quem fio com o oço do céu Sou eu quem tijo de branca e azul a luz Hoje mais lindo já se li Sou eu quem nosso gelo da tarde dá Quando eu fiz a terra derrapada Eu sou presente hoje como um grande Eu estou aqui Aqui para dizer Que são bem, são eternos, sonhos da palavra E ninguém sabe o que é que eu tô sendo um pedaço Eu entro dentro da bondade, posso ir dar pra rir E se zoar dessa igreja, não vai de mim E eu não sou de levante, eu vou em pedaço Eu não sou de levante, eu vou em pedaço Eu não sou de levante, eu vou em pedaço Eu não sou de levante, eu vou em pedaço passando por trás eu recolhe a toda essa guerra e você não é maria e se exorna desse povo está jogando de mim a dança hoje é pra pra prisa, pra praça eu resolvo tudo tudo que tu entrega na mão de Deus ele resolve tudo que tu entrega ele resolve ele resolve escuta isso tem o todo o joelho em minhas mãos toda essa sorte é minha submissão tudo que acontece o que acontecer só acontece quando eu escuta eu chego nos planetas da palavra eu não preciso de uma escada ou de uma arma para proteger meu povo quando pede que eu sou bravo o que eu fiz desaparece são gente e o terceiro do general já temos saber o general com problema impossível toda a vida é assim do céu como grande quem está aqui o que acontece o que acontece é ver é imutável é imutável é imutável o nosso Deus é imutável é imutável é imutável aleluia 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 E aí